Plantão de notícias O empresário paraibano que era contra isolamento social morre vítima da covid-19 O empresário Manuel Caetano Leite, de 51 anos, faleceu vítima de covid-19 na cidade de Fortaleza, no Ceará, nesta quarta-feira, dia 22 Ele estava internado em um hospital da capital depois de ter apresentado sintomas do novo coronavírus Manuel, que era natural da cidade de Catingueira, no sertão da Paraíba, recebeu a confirmação de que estava infectado com o covid-19 Em suas redes sociais, o Valepiancoense demonstrava-se ser contra o isolamento social Ele postava muito a sua indignação quanto ao fechamento do comércio nos grupos de WhatsApp que participava Disse em um amigo que sempre mantinha contato com o Manuel O empresário era muito conhecido na região do Vale do Piancó, onde mantinha relações comerciais da sua empresa com vários clientes O presidente da Câmara Municipal de Catingueira, vereador Edson Soares, lamentou a morte do amigo É com muita dor que nesse momento comunico o falecimento do meu grande amigo e irmão em Cristo, Manuel Caetano Ele lutou vários dias, mas não resistiu, afirmou o Edson A cidade de Catingueira recebeu a atriz notícia que causou comoção popular Da Central de Informações, aqui direto dos estúdios Trias Records Plantão de Notícias com o Wilton Pinheiro